Agora sim, vou pedir uma salva de palmas para o nosso keynote da manhã, Doug Madory, da Kantic. Ele vai falar sobre, vamos dizer, as melhores falhas de BGP, os melhores incidentes, mais coloridos, mais divertidos. Uma salva de palmas para a Doug Madory. Olá. Carlos falou o meu nome, que é Doug Madory. Eu vou fazer uma breve história dos meus principais incidentes de BGP na internet. Eu estou bem contente de estar no LACNIC. Já estive no LACNIC em 19, faz uns 10 anos. Obrigado, Carlos, por me convidar aqui. Espero que seja interessante para vocês o que eu tenho para compartilhar com vocês. Um pouco de antecedentes. No ano passado, nos Estados Unidos, o FCC, que é a nossa agência federal para comunicações, se interessou em BGP e pediu um feedback da indústria para saber como podia melhorar a segurança nas operações. Essa organização, o BTAG, é um grupo que representa os provedores de banda larga nos Estados Unidos. E eles reuniram um grupo de especialistas para trabalhar sobre o assunto. E todo mundo no mundo do BGP dos Estados Unidos criou um relatório com recomendações, explicações dos produtos, recomendações. Eu fiz parte do grupo e minha principal contribuição foi escrever uma breve história para quem era novo no assunto. Então, procuramos fazer um resumo do que tinha acontecido nas últimas décadas com o BGP e quais seriam os cenários, as histórias a serem contadas. Eu escrevi isso no ano passado, voltei a publicá-lo neste ano no blog da Kantic. E Carlos perguntou se o Lagnick poderia publicar a tradução. Então, para quem fala espanhol, tem uma versão já publicada no Lagnick e talvez venha uma versão em português também. Então, esta conversa mais ou menos entra um pouco também no relatório. A história começa faz muito tempo, história antiga, em 1989, num encontro do IETF, na hora do almoço, a gente estava conversando, a gente estava escrevendo em dois guardanapos, três guardanapos, BGP estava se preparando para um grande início. Estes são os três lados de dois guardanapos e pensamos, vamos precisar de mais guardanapos para escrever. Então, por que a gente não dá uma olhada na história dos incidentes de BGP? E lembre-se que alguns dos problemas que estamos ficando mais próximos disso, tínhamos, por exemplo, uma disrupção no fluxo do tráfego legítimo da internet, um desvio das comunicações, tinha manipulação do tráfego e podia ser que ocorresse em ambos os casos. Então, quando eu falo sobre esses incidentes, esse leque de incidentes, eu ia falar assim dos diferentes espectros que tem, porque alguns são difíceis e outros não são tão difíceis. Então, temos um espectro de dificuldade, o nível de dificuldade para mitigá-los. Temos, às vezes, o problema do dedo gordo, que são apenas erros, que o sistema global de rodeamento tem que sobreviver, apesar desses erros. E no outro extremo, temos aqueles que conhecem muito bem os pontos fracos da segurança do nosso sistema e tiram vantagem disso para atacar. Então, são dois cenários totalmente diferentes com os quais temos que lidar. E quando eu comecei a escrever esses relatórios sobre os incidentes, nós não éramos tão bons em parar nada em todo esse espectro. Então, eu gostaria de dividir como é que eu falo sobre essas fugas, sobre a origem e a propagação. Então, o RFC 7908 fala sobre os diferentes cenários de fugas de rotas e como anúncios de propagação, intencionados ou como é que acontece. Mas temos que, eu gostaria de dividi-lo entre a origem e o que chamamos de adjacência, que é quando você faz um anúncio e vai para outro router que anuncia. Então, qualquer origem é baseada na filtragem e não vai ajudá-los a resolver essas situações. Então, você vai precisar de outros tipos de ajuda. Então, quanto à origem das fugas, tem uma coisa bem... A antiga na internet, o primeiro incidente foi em 1997, o S7007. teve que desagregar toda a rota de roteamento e o que foi especialmente interessante naquela época, quando finalmente isolaram o problema, removeram o problema do router, os routers ainda estavam circulando e a gente... Aconteciam coisas que hoje, felizmente, não acontecem mais, mas nós tínhamos uma série de fugas de origem desde o S7007. Tínhamos vários. Os últimos, uns quatro anos atrás, e nos perguntamos como é que os routers fazem a propagação dessas fugas. e nós usamos os números de 100 mil routers, por exemplo, e realmente é um grande problema de como propagar essas rotas nesses casos, porque tem muita preocupação disso, de que tipo de ataque pode ser, por exemplo, da China, e outras rotas da China estavam envolvidas. Mas, então, isso, por um longo tempo, foi um pouco isso que aconteceu. Então, aqui temos a categoria de incidentes que ocorreram, que eram intencionais, mas também acidentais. Este, um, assim que... Um incidente de saque é o do Paquistão, que bloqueou o YouTube. Isso talvez vocês conheçam. Então, anunciaram um... Fizeram uma... Tomaram uma decisão que acabou atingindo globalmente o que... A divulgação do YouTube. Depois aconteceu com o Twitter. No golpe militar de Mianmar, em 2021. Depois também, quando eles cortaram tudo que era a mídia social e os meios independentes, o BGP. Então, deu todo um problema na Ásia do Sul. E depois, em 2022, quando a invasão da Rússia na Ucrânia, houve também um cenário bem semelhante ao que aconteceu em Mianmar, que cancelou um monte de coisas, fazendo cair... A diferença desses dois cenários é que o Twitter instalou o RPI e o resultado foi o impacto... Um impacto muito forte que foi... Houve uma fuga acidental, mas foi minimizado. E faz poucas semanas, houve também um problema com o governo do Iraque, que também teve uma fuga, porque a Telegram tinha tido algumas dificuldades. Neste cenário, vamos falar sobre fugaças adjacentes. Aqui temos casos em que os provedores tomam as rotas de uma parte para passar para outras. Então, no caso de Main One, temos um fornecedor da Nigéria, que está justamente tomando rotas de uma empresa de telecomunicação, anunciando para outras e distribuindo por outras partes do mundo, causando algumas disrupções. Dentro de algumas horas, depois desse incidente, eles lançaram um anúncio dizendo que não estavam tentando gerar um ataque, mas provavelmente essa fuga de rotas gerou uma disrupção bastante importante. Temos justamente a introdução de diferentes rotas e essa fuga permitiu criar outras 200, mais ou menos, mais específicas e fez com que os, digamos, as contrapartes do CloudFair acabaram sendo as mais impactadas. Tudo isso foi especialmente problemático porque a origem, e como vemos aqui alguns exemplos, houve um caso de Google e a origem estava intata. Conferir a origem dessas rotas, como vocês devem saber, não necessariamente ajuda, teria ajudado somente se as rotas fossem mais específicas vindo desse otimizador e justamente porque CloudFair tinha definido um espaço em que as rotas estavam circulando. Então, isso acabaria tendo um estado de inválido e aí, sim, isso teria sido de utilidade. Mas, caso contrário, para poder lutar contra isso, nós precisamos de ICPA. Depois, então, temos que falar sobre este gap, digamos, no protocolo. Eu vou defender porque eu acho que funcionou bastante bem de alguma forma, porque muitas pessoas estão, digamos, culpando o BGP, mas BGP é o sintoma de que há outras coisas, como esses casos de Facebook. Mas, nós temos que prestar atenção ao BGP e entender que isso está acontecendo. É, na verdade, um sintoma, não tanto uma causa. Lógico que há, digamos, algumas outras testemunhas dentro do protocolo que permitem entender outras coisas, mas como que isso acontece? Assim, temos que pensar. Não fui eu. Então, como eu disse anteriormente, temos que nos perguntar, quando foi a última fuga de rotas de BGP? Nós somos muito melhores hoje em dia para sobreviver do que nós éramos antes. Os nossos dedos estão sendo mais lentos? Não, na verdade, não. Nós estamos trabalhando no mesmo ritmo, mas ainda há bastante progresso pela frente. Então, temos Tier 1 que está trazendo vários resultados inválidos e alguns não são, mas eles têm o plano de chegar nesse mesmo nível com todos os fornecedores e se todos tiverem justamente o resultado de status inválido, será algo que ajudará justamente a proteger as suas rotas e a origem das suas rotas. Este gráfico, talvez, é um pouco mais complexo de entender. Temos essa linha amarela, tudo isso provém de NIST, é uma agência federal e é um grupo técnico que estuda isso daqui. Um deles está focado em segurança de rotas e eles publicam neste website todas as estatísticas sobre qual o estado de RPKI e eles têm uma série temporal bastante específica aqui neste gráfico. Vocês podem ver que neste caso o número de rotas que são desconhecidas está diminuindo. Esses dados são do ano passado. Provavelmente, em seis meses, essas linhas possam se cruzar. Tenhamos mais rotas que são válidas do que rotas que são desconhecidas. Isso é incrível. Estamos fazendo bastante, estamos progredindo bastante. Há tantas rotas com roas que podem existir a uma motivação adicional para que sejam como inválidas porque isso protege o seu tráfego. Há algo que ajuda vocês a rejeitar todas essas que são inválidas. No Nanog do ano passado, eu fiz uma palestra sobre este tema e nós estamos progredindo, como eu disse, temos um terço de rotas BGP que tem roas. mas quanto tráfego é isso? E eu trabalhei para uma empresa com os nossos clientes que nós criamos, digamos, um pool de diferentes rotas e tentamos incluir diferentes fornecedores, incluindo também grandes empresas de telecomunicações e nós estávamos vendo se podíamos conferir na internet quanto tráfego está passando para ruas inválidas e ruas desconhecidas. Poderíamos entender bastante. Aconteceu que a grande maioria do tráfego estava passando para essa minoria de rotas BGP com roas. Então, nós progredimos mais do que nós pensávamos e o motivo era que temos alguns outros fornecedores como Google, Amazon e talvez alguns outros que estão implementando isso com muita força e, neste caso, temos um espectro diferente. Aqui também temos alguns países que estão implementando nessa rede e o número dessas rotas está crescendo. Então, tivemos um progresso muito maior do que pensamos. E aqui, a outra questão. Nós trabalhamos com duas partes. Em primeiro lugar, o dono do endereço tem que criar o ROA e depois a rede tem que rejeitar os ROAs inválidos. Então, se uma coisa é feita e a outra não serve, é necessário que exista essa rejeição. Mencionamos, por exemplo, o Tier 1 rejeitando e tudo isso se traduz nos benefícios para a internet somente se as duas partes estiverem. Então, aqui, vemos todas as tabelas de todas as sessões de Peering e podemos entender como essas sessões de Peering viram cada um das rotas e cada um desses ROAs com o estado de inválido ou desconhecido e como podemos ter acesso às fontes de BGP. Então, ali, fazem a contagem dos prefixos que está no eixo Y, no eixo vertical e depois no eixo de X temos os diferentes ROAs e não podemos ter um ROA que seja inválido em nível global. Já não funciona. Podemos esperar, por exemplo, que um ROA passe de desconhecido para inválido e, assim, a propagação terá uma queda de 50% ou ainda mais. Mas, na verdade, é uma penalidade bastante grande e é assim que o sistema está funcionando e supomos que deve funcionar dessa forma. quando algo errado gera uma supressão para que a disrupção seja o mínimo possível. Então, eu tenho algumas mensagens-chave que eu quero que vocês levem com vocês. A grande maioria do tráfego é direcionado a rotas de propagação com RPK inválido e, quando uma rota acaba sendo inválida, temos que considerar a outra parte do espectro que eu mencionei no início. Temos esses dois cenários que, às vezes, são bastante difíceis de abordar. Muitas pessoas devem estar pensando, requer de tempo, mas, às vezes, temos que focar menos nas coisas difíceis. Temos algumas chances para abordar esses casos de sequestro de BGP. No ano de 2008, tivemos este ataque de MITM e foi um dos casos em que nós pensamos que era um dos principais ataques que aconteceu na Bielorrusia. Foi um ataque que impactou instituições do governo e, depois, teve impacto em outras instituições em nível global, mas, na verdade, o principal objetivo de ataque recentemente foram os serviços de criptomoedas. Há muitos desses serviços de criptomoedas que foram impactados pelos atacantes. Não vamos discutir agora sobre as fraquezas de isso, mas, se vocês ainda veem algum serviço de criptomoedas e não há nenhum recurso, vocês podem simplesmente atacá-los, porque é um objetivo bastante, um alvo bastante atraente para os atacantes. e, temos que considerar agora, por exemplo, MyEtherWallet.com, que foi um ataque prévio de um serviço de criptomoedas em abril de 2018 e foi o sequestro de uma autoridade de DNS para estes processadores. Depois, no começo do ano passado, houve também um ataque na Coreia do Sul, em que houve um sequestro de BGP. Não foi de um serviço de criptomoedas em si, mas o ataque acabou entendendo que o serviço de criptomoedas estava utilizando uma biblioteca de um outro fornecedor de hosting, então, fizeram um sequestro desse serviço e depois conseguiram carregar uma versão maliciosa dessa biblioteca e, assim, conseguiram tomar controle do serviço da criptomoedas e roubar. Foi uma espécie de cadeia de fornecimento de um sequestro de BGP. E depois, o ataque mais recente foi ano passado de Seller Bridge em agosto de 2022, temos bastante informação sobre isso e houve um outro ataque recente, estamos ainda trabalhando com algumas pessoas para entender quais são os detalhes, houve um sequestro de BGP que não ficou muito claro, mas, considerando os pontos que nós já entendemos sobre este caso, foi um serviço que ajuda aos usuários a converter criptomoedas, o atacante utilizou um sequestro de BGP contra o serviço da Amazon Web Services para poder, digamos, simular parte da infraestrutura de Seller Bridge e, assim, eles conseguiram redirigir ativos digitais para o atacante. Para que isso fosse bem sucedido, o que eles tiveram de fazer foi o seguinte, eles insertaram objetos de rotas bogus para esse quick host no Reino Unido, utilizaram isso para o trânsito e houve um processo automatizado para poder atualizar as informações de forma, digamos, inalâmbrica, depois eles utilizaram o TB como um dos recursos e a segurança. Não sei se os atacantes conseguiram realmente ultrapassear isso para que Quick Host pudesse ser transitado ou transferido, digamos, para a AWS, o que não é muito comum e foi assim que eles fizeram. E depois eles começaram a anunciar o sequestro de a base de endereços de Amazon. E aqui eu montei este gráfico considerando as informações que temos aqui no eixo X temos a representação dos anúncios mais específicos que depois foram em nível global em diferentes períodos de tempo. Houve ataques múltiplos em que eles roubaram dinheiro, depois anunciaram também um barra 24 idêntico, parecia que o ataque tinha acabado, mas na verdade nesse momento o ataque estava ocorrendo há bastante tempo, sempre roubando dinheiro. E neste caso a Amazon tinha ruas para esses endereços de base. Então, por que isso não ajudou neste cenário? Eu acho que talvez podem haver opiniões diversas nesse sentido, mas eu estive analisando isso ano passado e se consideramos as ruas que a Amazon criou são bastante liberais porque permitem três ASNs da Amazon para anunciar essas partes deste espaço IP. Então, na verdade, há bastante espaço ali para que os atacantes consigam ter algo mais específico e, digamos, filtrar de alguma forma. Neste caso, o ROA que tinha uma extensão máxima que permitia esse anúncio das rotas. Se a Amazon estivesse fazendo as coisas diferentes, então o atacante deveria estar em contenção com a Amazon e provavelmente essas ruas não teriam avançado tanto para poder concorrer com a base de peering de Amazon. Também queria mencionar que depois disso, depois da publicação, temos que considerar o intervalo máximo de prefixo desse ROA que você não pode limitar. Você tem que, na verdade, conferir a origem. estamos assumindo que essa extensão máxima de prefixo é a mesma do que a rota que já está em circulação. Então, há alguns aspectos a considerar nesse sentido. Vocês podem simplesmente deixar. Então, no final, o que nós precisamos e que não temos até agora é uma espécie de BGP-SEC para eliminar essas possibilidades nesses cenários. muitas críticas sobre como nós vamos fazer o BGP-SEC pode ser algo de custo computacional encriptado e também a proteção que nós teríamos nesse sentido deveria se estender aos diferentes BGP-SEC Aware Assets. Então, há coisas que nós não sabemos e se nós não conseguimos isso, na verdade, estamos perdendo todo o tipo de segurança que tínhamos ganho até o momento. Tendo falado isso, ainda tem um benefício na implementação parcial. Nós temos um monte de provedores da internet, de provedores de internet em nuvem, serviços em nuvem, não tantos, mas temos uma estrutura mais sólida e a Amazon tem duas empresas que teriam os recursos e certificações para implementar BGP-SEC em toda sua rede e se eles poderiam preferir anúncios criptografados da Amazon do que de um terceiro que não estava... Isso poderia ter ajudado, mas nós ainda não temos essa possibilidade e isso ainda está sendo discutido. Então, nós temos muito mais para fazer, mais avanços a fazer, temos alguns casos de sucesso e temos que nos parabenizar. Tem um monte de trabalho que ocorre aqui com as pessoas que estão nesta sala e que envolve os avanços que conseguimos até hoje e que também estamos trabalhando para procurar resolver todos os cenários que estamos vendo e quantos ataques que temos que verificar os pontos fracos e poder resolvê-los. temos o Pierlock que tem uma questão temos assim uma espécie esperamos ouvir de alguma evangelização sobre como cuidar da segurança mas de fato nós estamos trabalhando juntos e estamos deslocando a agulha para a segurança do roteamento as coisas estão melhorando mas não é por acidente é porque trabalhamos duro então muito obrigado por terem me ouvido eu sou Tiago primeiro parabéns pela apresentação e minha pergunta eu queria saber conhecer sua opinião sobre os otimizadores de software ou os otimizadores de BGP você acha que eles fazem mais danos do que fazem bem ou como é que é eu acho que as pessoas que são nos mesmos círculos que eu eles não gostam de coisas muito especificas sobre riscos e coisas que estão escapando tem leaks então eu acho que uma questão uma outra questão eu acho que em 2019 eu sabia da discussão mas não sei exatamente onde estamos posicionados hoje você tem que ver mais ou menos é como jogar com fogo brincar com fogo porque com esses anúncios mas já foi verificado ou consertado não tivemos muitos casos como isso que você fala mas como um defensor do BGP isso me me comanda se isso vai atrapalhar a internet eu acho que vai ficar melhor obrigado olá eu sou Thomas Lynch você falou sobre ruas liberais de 4 tem um grande provedor de tráfego que se você quer você quiser fazer esse tipo de trabalho você precisa de um barra 34 o cenário é um grande provedor de tráfego pedindo para você assinar seu ruas com uma extensão máxima de barra IPv4 barra 32 caso contrário eles vão recusar seu barra 32 que você estado então se você não manda sua extensão máxima de IPv4 barra 32 eles não vão aceitá-lo isso parece terrível eu só para lhe contar o que está acontecendo eu posso lhe dar o nome eu faço estatísticas eu nunca ouvi sobre esse cenário já ouvi sobre outras coisas tem algumas coisas que são difíceis e tudo isso trabalha funciona em teoria mas outras coisas provedores de mitigação de DDoS podem querer injetar coisas muito mais específicas na rede só para ajudar então procuram atrair tráfego da rede e se rejeita alguns tipos de tráfego que são específicos talvez vão ter que procurar escavar dessas rotas inválidas eu sei que tem uma série de cenários diferentes não estou lhe contando isso porque foi um dos grandes provedores de tráfego que você referiu como que tinha uma rebeca aí então você vai ter que me contar um pouco mais sobre isso eu gostaria muito obrigado mais alguma pergunta na sala eu tenho de fato duas uma continua o que Tomás no cenário que você precisa anunciar uma rota muito específica para seu upstream qual seria o signo do BGP porque por um lado eu entendo de onde eles vêm se você não tem esse barra 32 você eles vão recusá-lo porque não é válido eu não tenho certeza sobre a solução esse é o cenário que eu estava descrevendo aqui sobre assim um provedor de DNS poderia fazer fazer esse tipo de coisas mas eu não tenho certeza de qual seria a solução só porque estávamos discutindo isso com Tomás faz algumas semanas e talvez seria bom e minha segunda pergunta é quais são seus pensamentos sobre as nós vamos precisar os dois tipos de anúncios eu acho que sim porque eles fazem duas coisas AS PA eles fazem eles ligam para algum tipo de violações no AS PATH e possivelmente vamos ter adoção suficiente mesmo que seja um cenário muito grande não vai ter um longo AS PATH então vão ser sessões de segurança muito importantes e você vai precisar prestar atenção às fugas no AS PATH e a solução que temos por enquanto é a SPA então se você não está familiarizado com isso leia esse respeito para então estar mais interiorizado e poder recusar os routers que você percebe que são violados acho que nós precisamos de ambos muito obrigado quanto à pergunta do Tomás seu nome e seu eu sou Douglas do Brasil Tomás esse tipo de posicionamento de provedores levam a situação para um terceiro nível de problema se você me entende mas perguntando sobre isso uma das soluções que nós consideramos quando estamos implementando soluções para esse tipo de validação de black hole é romper um pouco o protocolo e fazer a recusar ou rejeitar com base no cenário inválido isso é inválido devido à máscara ou devido ao que por exemplo se eu implemento alguns cenários em que eu estou quebrando um pouco esse cliente e digo se é inválido temos por exemplo barra 32 ou algo mais específico e é inválido por máscara é aceitável como um cenário para um remote trigger black hole o que você pensa sobre isso bom eu teria que pensar mais um pouco entendo o que funcionaria para você acho que é uma espécie de compensação na verdade porque você está mudando quais seriam os digamos benefícios potenciais de segurança e as questões práticas operacionais da rede então eu entendo e como você faz isso bom com clientes RPI você tem uma motivação específica e você irá abordar isso depois em IV você pode utilizar eu consegui fazer isso somente com BIRD por causa dos motores dos clientes então não conseguia trocar as mensagens então no BIRD eu tomei as mensagens e em IVs eu consegui trabalhar com isso eu fiz isso mas neste cenário que nós estávamos implementando nós tínhamos um servidor um servidor um router específico para o black hole então eu podia fazer quase qualquer coisa que eu precisava mas é um cenário diferente claro obrigado bom se não temos mais perguntas agora pedimos uma salva de palmas paradoxo e aí Obrigado.